Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Brasil Chromebook. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí uma atualização que ocorreu no Chrome OS, tá? Eu trouxe uma reportagem que é uma reportagem de novembro do dia 18. Essa atualização meio que já ocorreu para algumas outras plataformas como Android, iOS e até mesmo PC. E agora saiu a versão também para o Chrome OS, ou seja, para os Chromebooks. Então eu vou estar comentando as melhorias e vou estar trazendo aí algumas novidades. Eu quero iniciar esse vídeo dizendo que, de forma muito particular, eu esperava nessa atualização que a gente já tivesse o gravador de tela nativo. O Google já prometeu isso e eu esperava que ocorresse isso na versão de número 87. Mas não ocorreu. Tiveram algumas atualizações de segurança e algumas melhorias, principalmente em desempenho. Eu não sei se o pessoal já percebeu quem tem aí Chrome OS, mas essa promessa de melhoria já vem desde a versão 85, que para mim foi um desastre, teve alguns bugs. Prova disso que tiveram inúmeras atualizações sequenciais. Chegamos até a versão de número 86.0.4240.199. Ou seja, saímos dessa versão e agora estamos na versão 87. Para ser mais criterioso, a versão que a gente se encontra na data de hoje é a versão 87.0.4280.88. Então, essa é a versão de número 87 que o Google disponibilizou. Eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de dezembro e somente agora é que foi disponibilizado. Inclusive, um dia anterior eu tinha buscado ver se tinha uma atualização, mas não tinha atualização nenhuma. Então, eu vou estar colocando na tela, aqui, a página, para que a gente esteja comentando quais foram as melhorias. Eu não vou ler a reportagem toda, mas uma das melhorias que o Google afirma é que ele vai iniciar o navegador, ou seja, o navegador inicia 25% mais rápido e carrega também as páginas da web 7% com maior velocidade. Ou seja, houve um ganho com relação ao consumo de CPU também e ele vai iniciar mais rápido e abrir páginas mais rápido. Fora isso, também o Google garante que vai haver um ganho em desempenho em estender a bateria em 1,25 horas. Eu não posso fazer todas as afirmações. A questão do CPU, de fato, houve um ganho. Eu tenho percebido isso em poucos minutos que eu atualizei. Mas o de bateria eu não posso garantir. Fora isso, teve algumas atualizações de segurança e eu, inclusive, quero colocar até na tela para que vocês possam acompanhar uma novidade. O Google também disponibilizou nessa versão uma ferramenta muito prática, que poupa bastante tempo. Antigamente, para a gente apagar o histórico, a gente tinha que clicar nos três botões lá no final do navegador, clicar em configurações e buscar lá apagar histórico. Agora vai ficar muito mais fácil. Eles estão disponibilizando cards. Então, onde você coloca o endereço, na própria barra de endereço, você vai colocar apagar histórico. E aí vai aparecer um card, você clica, já vai ser direcionado e ali você pode apagar seu histórico. Da mesma forma para atualizar, e mais e mais cards serão adicionados. Então, essa versão trouxe uma melhoria de segurança, de acordo ao próprio Google, trazendo maior desempenho. Eu não vi o desempenho ainda quanto à memória RAM. Mais CPU, eu notei que, de fato, houve um ganho gigantesco, sim. E fora isso, essa ferramenta que poupa bastante tempo. De acordo à reportagem, e aí eu não sei se isso vale também para o Chrome OS, porque nós sabemos que o Google geralmente lança uma atualização, mesmo depois de muitos testes, mesmo depois do canal beta testar bastante. Eles lançam uma atualização e ocorre muitas vezes de ter bugs, serem reportados bugs, e eles lançarem um tipo de correção. Então, eu não sei se vai ocorrer isso, mas de acordo à reportagem, essa é a última atualização do ano de 2020. Bom, tomara que realmente seja por uma questão de estabilidade, e tomara que não seja se tiver algum tipo de bug ou instabilidade no próprio sistema. Fato é, esperei bastante, e eu vou falar de forma muito particular, a questão do gravador de telas, que vai vir aí de forma nativa em breve, mas isso não ocorreu nessa versão agora. Essas são as novidades que eu tenho para trazer sobre essa atualização. Se surgir uma nova atualização, eu faço mais um vídeo aqui para vocês, e eu já vou de início aqui, já de final, né? Início não, já no final, agradecer bastante a você que chegou até o final desse vídeo, pedindo a você que dê um like, compartilhe, se inscreva se não é inscrito e ative o sininho, tá bom? A gente se vê em breve, num próximo vídeo, e até mais, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.